Seu nome? Antônia. Antônia, o que aconteceu no pacto, como que era antes e como que está depois que você fez um pacto com Deus? Bispo, quando eu cheguei aqui eu dependia de um salário, um salário mínimo. Tinha aluguel, condomínio atrasado, vivia uma miséria praticamente. Cheguei viúva também. Vida financeira ou fracasso? Fracasso sentimental também. E depois que você fez um pacto com Deus aqui no Congresso? Depois que eu fiz, bispo, tudo mudou. Tudo mudou, mas foi assim, não foi do dia para a noite. Teve que perseverar. Sim, senhor, eu perseverei. Deus veio me dando forças a cada dia para perseverar, matando o leão por dia. E hoje, graças a Deus, tudo mudou. Hoje eu tenho três fontes de rendas. Hoje eu como do melhor. Vou onde eu quero, viajo para onde eu quero. E, graças a Deus, assim, mudou água para o vinho. Minha vida totalmente. A sentimental também, né? Hoje tem três fontes de renda. Sim, senhor. É o quê? E acabei agora de fechar esse mês, né? Dois contratos, no total de 2 milhões e 100. Ah, então quer dizer que são comércios ou empresas? Eu sou corretora, eu tenho comércio e tenho aluguéis. Prosperidade completa. Completa. Muito mais virá. Deus abençoe. Vai na fé.